Olá, sejam bem-vindos à nossa terceira aula de Sociologia para o curso de Administração. Hoje vamos abordar algumas perspectivas sociológicas. Iniciaremos o nosso percurso com os clássicos da Sociologia. Na primeira aula eu falava para vocês que a gente poderia resumir o problema da Sociologia se perguntando se os indivíduos constroem a sociedade em que eles vivem ou se eles são produto dessa sociedade, se eles são construídos por ela. E eu mencionei que a forma como essa pergunta é respondida, ela vai fundar escolas de pensamento diferentes. Então, o Emílio Durkheim, ele vai entender que a sociedade, ela é mais do que a somatória dos indivíduos e a sociedade, enquanto essa macroestrutura, ela exerce uma coerção e influencia e molda o comportamento dos indivíduos e ele vai fundar a escola funcionalista. Ele vai entender que todas as instituições sociais, que todo o comportamento social que se reproduz, ele existe porque ele atende a uma função social específica, por isso funcionalismo. Nós temos Max Weber, mais ou menos contemporâneo do Durkheim, que vai entender o contrário, ele vai entender que os indivíduos, eles produzem uma ação social em função do comportamento dos outros, que vão estabelecendo interações sociais e que esse comportamento, que vai se consolidando em interações, depois relações, em grupos, em organizações, até formar as macroestruturas. Então, o Weber, ele vai partir de uma perspectiva acionalista, baseada no individualismo metodológico, onde a unidade de análise principal é a ação social e a gente poderia dizer que para ele são os indivíduos que constroem a sociedade. O Marx, que tem uma relevância enorme para a sociologia, embora nunca tenha reivindicado esse título, ele tem uma formação em filosofia, ele vai ser o primeiro que vai observar o que depois se torna uma tendência nas escolas mais contemporâneas, que é o que a gente chama de perspectiva de síntese, ou seja, que tanto os indivíduos constroem a sociedade, como os indivíduos são formados por essa sociedade. A gente vai, então, rapidamente passar um pouco mais detalhadamente por cada um deles para enriquecer um pouco mais essa perspectiva dos clássicos. É importante observar que esses clássicos da sociologia, eles se dedicam à construção dessa ciência do social, da ciência da sociedade, porque eles vivem um período histórico, meados do século XIX, final do século XIX, início do século XX, onde as sociedades estão passando por profundas transformações legadas da Revolução Francesa e das Revoluções Industriais. Então, é quando a gente vê o industrialismo se estabelecendo como a forma de produção predominante, os processos de urbanização, a necessidade dos indivíduos começarem a gestar, a construírem os seus projetos de vida, porque nessa sociedade moderna, os indivíduos, eles têm maior liberdade para decidir as suas escolhas, com quem eles vão casar, com o que eles vão trabalhar, como que eles vão se organizar. A gente passa para uma ordem social, onde as demandas individuais são de outra natureza, quando comparamos, por exemplo, com a ordem feudal. Então, todos eles estão debruçados ao estudo da ciência da sociedade, porque essa ciência da sociedade, ela passa a ter um dinamismo muito diferente do que eram as sociedades, o período anterior, as sociedades feudais, as sociedades anteriores. E o Durkheim, então, nesse projeto, ele está especialmente preocupado em entender o que a novidade do industrialismo, da industrialização, ele chama de industrialismo, vai trazer para a vida coletiva, para o comportamento das pessoas. O Durkheim, ele vai definir, então, que a sociologia pode ser compreendida como a ciência das instituições, do estudo da sua gênese e do seu funcionamento, ou seja, de toda a crença, todo o comportamento instituído pela coletividade. O objeto de estudo, para o Durkheim, da sociologia, então, serão os fatos sociais, que são toda maneira de agir fixa ou não, suscetível de exercer sobre os indivíduos uma coerção exterior, ou, então, que é geral na extensão de uma sociedade dada, apresentando uma existência própria, independente das manifestações individuais. Essas duas definições que eu li para vocês, elas trazem uma série de informações sobre a sociologia do Durkheim, né? Então, como eu dizia no início da nossa aula, o Durkheim, ele entende que a sociedade ou as instituições coletivas, né? Um produto coletivo, elas têm uma lógica própria e elas são mais do que a somatória das consciências individuais. E aí ele vai entender, essas instituições, elas existem porque elas têm uma função social. E precisamos entender como elas se formaram, a que necessidade elas estão atendendo, qual é a função social que elas exercem e como elas funcionam. Sendo que para o Durkheim, inclusive, uma instituição, se ela deixar de ter uma função social, ela pode vir a desaparecer. E é importante para ele compreender esse funcionamento, porque ele vai entender, ele vai trabalhar com a categoria de normal e patológico. E ele entende que existe um funcionamento normal da sociedade, que se assemelha a um organismo vivo, aonde essas instituições, exercendo as suas funções, vão produzir o melhor resultado possível. Mas como um organismo vivo, eventualmente, uma ou outra instituição pode apresentar uma anomia, um comportamento patológico. E aí ele tem toda uma preocupação em compreender o que significa essa disfuncionalidade, se significa uma transformação ou um processo de morte dessas instituições, ou até mesmo o que precisa ser feito para elas resgatarem a sua função social. É importante a gente perceber que para o Durkheim, instituição social, elas podem ser fixas ou mais fluidas. Elas podem ser formais, como a gente conhece o Estado, o sistema jurídico, que são instituições formais, ou elas podem ser mais fluidas, como, por exemplo, a família. A família, para o Durkheim, ela é uma instituição. Ela não tem um estatuto, ela não tem uma burocracia própria, mas a gente sabe que as famílias têm as suas regras, os seus valores, as suas condutas compartilhadas. Então, na verdade, a gente vai perceber que para o Durkheim, as instituições formais, elas são a cristalização de um processo, de um processo que já existia anteriormente. Os acordos sociais, os valores compartilhados, eles já existiam, e às vezes, alguns se formalizam. E essas instituições, elas exercem uma coerção sobre os indivíduos. Aqui é importante a gente entender que, para o Durkheim, a coerção, ela não aparece apenas num sentido negativo. A coerção, ela tem uma função pedagógica de ensinar os indivíduos como eles devem se comportar. E à medida que ela ensina os indivíduos, o comportamento que eles devem ter, elas facilitam a vida desses indivíduos. E vai ser por isso que o Durkheim vai entender que o indivíduo em sociedade, que aprendeu as diferentes regras sociais, ele é um indivíduo superior ao indivíduo do estado de natureza, que não passou por esse processo de aprendizagem. O nosso segundo clássico é o Max Weber. Então, se o Durkheim entende que a sociedade forma os indivíduos, eu falava para vocês que o Weber entende que são os indivíduos que constroem a sociedade. E, a partir dessa inversão do Weber, ele vai se preocupar, então, em compreender a força das ideias para a explicação sociológica. Vai ser importante para ele entender o sentido subjetivo atribuído pelos indivíduos às suas ações sociais. Aqui, esse recorte que o Weber faz, em alguma medida, está em diálogo com o materialismo histórico do Marx, porque ele vai entender que o materialismo histórico, ele é válido em grande sentido, porém, ele carece dessa perspectiva de incorporação dessa perspectiva subjetiva dos indivíduos. Então, inicialmente, o Weber, ele explicita um incorporamento maior das ideias marxistas do que, de fato, elas vão se apresentar ao longo do seu trabalho. E ele, de fato, funda uma escola de pensamento onde a unidade de análise principal vai ser a ação dos indivíduos. Ele vai propor um método baseado no individualismo metodológico. Esse individualismo metodológico, ele está inspirado na análise econômica, na aplicação de uma metodologia característica da economia para a sociologia. Isso acontece porque, originalmente, o Weber, ele era formado e era um professor de economia, mas ele tinha uma visão ampliada da economia e, para ele, fazia parte do estudo da economia, a sociologia econômica, a história econômica e, no esforço de sistematizar a sociologia econômica, ele acaba fundando uma sociologia. De fato, a produção e a dedicação do Weber é alguma coisa notável. Então, a forma como o Weber define a sociologia, ela é diferente da do Durkheim. Ele vai dizer que a sociologia é uma ciência que pretende compreender interpretativamente a ação social e, assim, explicá-la casualmente em seu curso e seus efeitos. Agora, o que é a ação social? A ação social é qualquer ação, é qualquer comportamento dos indivíduos? Eu comentei com vocês na primeira aula que a ação social que interessa a sociologia, que se preocupa em compreender a coletividade, ela é uma ação que está baseada no comportamento de outras pessoas, que é exatamente a definição do Weber. Ele vai dizer a ação social significa uma ação que, quanto ao seu sentido visado pelo agente ou pelos agentes, refere-se ao comportamento de outros, orientando-se por eles em seu curso. Ou seja, eu vou tomar uma atitude para chegar a um determinado objetivo, mas essa atitude, ela não está só orientada pelos meus interesses, pelos meus desejos, mas sim pelo comportamento dos outros indivíduos, dos outros atores com quem eu interajo. Ou seja, essa ação social, ela é uma ação que está imediatamente ligada a um processo de interação social, que é onde os indivíduos começam a estabelecer conexões e conexões que são bem-sucedidas, que funcionam para o seu dia a dia, elas tendem a se reproduzir. Como a ação social é a unidade de análise principal de estudo do Weber, o Weber, ele vai propor uma tipologia para estudar a ação social. Qual que é a questão dele? O Weber, ele entende que a realidade social, ela é sempre mais complexa do que a gente consegue aprender. Ou seja, o Weber, ele trabalha nessa perspectiva de que a ciência da sociedade, ela está produzindo modelos sobre a sociedade. Então, a gente tem sempre uma visão parcial do que de fato está acontecendo. E ele diz, quando a gente vai observar o comportamento das pessoas, uma série de nuances podem ser identificadas no mesmo comportamento. Um comportamento que ele é racional, ele não é só racional, ele às vezes tem uma motivação afetiva, ele pode estar ligado a uma tradição familiar. Ou seja, entender todos os elementos que compõem a ação é alguma coisa muito difícil, talvez até impossível em termos científicos. Então, o Weber, ele vai construir os tipos ideais, que são uma categoria analítica, aonde ele vai observar o que é predominante no comportamento daquela pessoa. Por isso que eu coloquei aqui uma espécie de caricatura, né? Quando alguém faz uma caricatura nossa, ele não está fazendo um retrato que pretende ser o mais próximo possível da realidade. Ele está, na verdade, fazendo um desenho aonde ele exagera elementos das nossas feições que são mais visíveis. Então, o Weber, quando ele está analisando a ação social, ele vai tentar captar qual é o comportamento predominante daquele indivíduo. E aí, ele propõe uma tipologia para isso, né? Que é a ação racional com relação a fins. Ou seja, o indivíduo age racionalmente visando um objetivo. A gente, quando eu falava para vocês do procedimento científico, né? Eu vou aplicar um procedimento científico visando o objetivo da coleta mais objetiva possível. A ação econômica, né? Eu trabalho por vários motivos, inclusive satisfação pessoal, mas em última instância o principal motivo é o interesse econômico, é trocar o produto do meu trabalho por uma remuneração, né? Ele vai falar de uma ação racional com relação a valores, ou seja, eu estou agindo racionalmente baseado no que é ético, no que eu entendo que é correto, no que eu entendo que é justo. Ele vai falar de uma ação tradicional em que eu tenho determinado comportamento, hábitos, né? Eu caso com uma pessoa de um determinado grupo social, eu sigo uma profissão porque aquilo é importante na minha família. Então, é uma outra motivação. Ou a ação afetiva. Eu faço uma ação porque ela tem um significado para mim, né? Um comportamento altruísta ou uma situação de guerra, onde eu penso que preciso de uma reparação, que muitas vezes vai para um nível até afetivo e racional. Enfim, para finalizar os nossos clássicos, eu queria apresentar para vocês Marx, né? O Marx, ele tinha por objetivo explicar a origem do capitalismo e a natureza da organização econômica. Esse era o principal objetivo dele, né? Para levar adiante esse estudo dele, ele vai propor o materialismo histórico, que é uma teoria abrangente e universal, que procura dar conta de toda e qualquer forma produtiva criada pelo ser humano em qualquer tempo histórico e lugar. A história, então ele vai dizer que a história de todas as sociedades que existiram até os nossos dias são a história dos sucessivos modos de produção e esses sucessivos modos de produção, eles marcam também a história da luta de classes. Então, Marx, ele vai romper com uma tradição idealista aonde as ideias influenciavam o comportamento dos indivíduos, uma visão de que as ideias influenciavam e moldavam o comportamento dos indivíduos e ele vai dizer, na verdade, é o contrário. São as condições materiais e objetivas que os indivíduos produzem na sua vida social, que vai moldar todo o seu comportamento, inclusive o desenvolvimento da sua racionalidade, né? E aí, o Marx, ele vai entender que essas condições materiais, a forma como o indivíduo se organiza economicamente, materialmente, são os sucessivos modos de produção. Então, ele vai falar do modo de produção escravista, do modo de produção feudal, do modo de produção capitalista. Então, todas as sociedades, para ele, são marcadas pelos sucessivos modos de produção, né? Marx, ele vai entender que nos sucessivos modos de produção, os homens, eles estabelecem um intercâmbio com a natureza para produzir a sua subsistência, as suas condições materiais. Ao transformar a natureza, ele, ao ir buscar na natureza tudo o que ele precisa para produzir as suas condições de vida material, ele transforma a natureza e, nesse processo, ele se transforma. O instrumento que os homens utilizam para transformar a natureza são os meios de produção, que correspondem, contemporaneamente, por exemplo, às diversas técnicas e tecnologias que a gente usa. Então, o homem pré-histórico, por exemplo, ele usava uma pedra para cortar um alimento. Depois, ele desenvolve uma faca. Recentemente, a gente usa até um laser para cortar elementos da natureza. Todos esses são meios de produção que a gente pode entender como desenvolvimentos tecnológicos, né? Esses desenvolvimentos tecnológicos, esses artefatos, eles vão marcar qual é o nível de desenvolvimento de cada sociedade, quais são as características de cada sociedade, de cada modo de produção, né? O estudo dessa relação de como os homens transformam a natureza, o Marx vai chamar de trabalho. Por isso que a gente vai ver na literatura a centralidade do trabalho nos estudos marxistas, né? Para transformar a natureza, esses homens, eles utilizam, né? Eles estabelecem relações sociais e relações produtivas. Então, para transformar a natureza, os homens exercem um trabalho. Para executar esse trabalho, eles exercem relações sociais e relações produtivas. Essas relações produtivas, elas formam as forças produtivas juntamente com os meios de produção, a tecnologia que transforma a natureza para a criação dos bens materiais. O nível de desenvolvimento dessas forças produtivas marca o modo de produção de cada sociedade. Então, a situação das forças produtivas indica com que instrumento de trabalho os homens estão produzindo os bens materiais e expressa o comportamento da sociedade para com as forças da natureza. Vou aqui ler uma famosa citação do Marx, né? Do prólogo da contribuição à crítica da economia política, porque ele exemplifica para a gente grande parte dessa teoria marxista. Tanto dessa formação da base material, como para sustentar essa base material, esse modo de produção característicos de cada sociedade, a sociedade constrói uma superestrutura, instituições e formas de sustentar e legitimar essa produção da base material. Ou seja, o Marx vai entender que a história da humanidade é a história dos sucessivos modos de produção. Cada modo de produção é composto por uma base material, uma base econômica, que é onde esses indivíduos estabelecem relações de produção para exercer o trabalho, para transformar a natureza e produzir toda a materialidade do mundo. E para sustentar essas relações materiais, ele desenvolve superestrutura, estruturas jurídicas, Estado, ideologia, que vai sustentar a manutenção dessa base material. Evidentemente que para o Marx, porque a forma como essa base material se estrutura, ela é desigual entre os indivíduos que têm a propriedade dos meios de produção, ou seja, a propriedade dessa tecnologia, dessas ferramentas, desses instrumentos, que produz os insumos da natureza, e outros que não têm essa propriedade, que só têm a sua força de trabalho para vender. Essa situação desigual, ela vai gerar de uma maneira constante um conflito social. Portanto, Marx, como a gente pode ver no próximo slide, ele vai ser o percursor do que, nas perspectivas sociológicas contemporâneas, a gente chama de perspectiva do conflito. Porque o conflito seria alguma coisa inerente à organização social. Para o próprio Marx, a história da humanidade também tem sido a história da luta de classes. Embora ele tenha se dedicado longamente a um projeto político que se propõe a superar essa situação, esse diagnóstico que ele faz. Então, encerramos aqui esse breve percurso sobre os clássicos da sociologia, Durkheim, Marx e Weber. Agradeço a presença de vocês e os aguardo para a nossa próxima aula de sociologia. Agradeço a presença de todos os clássicos do conflito social. Agradeço a presença de todos os clássicos do conflito social. Agradeço a presença de todos os clássicos do conflito social. Tchau.